Salve galera do Clássico Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Lost! E galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vou trazer para vocês aqui mais uma videozera da hora, muito louca aqui sobre este game que está, mano, multiplayer, jogabilidade, é que precisa melhorar essa corrida aqui, mas está incrível, tá? Ganhei uma mochila aqui para as recompensas diárias, então se você está logando todo dia, tem a recompensa para você poder estar pegando, liberei dois espaços aqui, por conta do level 28, agora vai ficar mais fácil para poder estar fazendo os outros andares e desafios aqui no jogo, inclusive o modo PVP que tem um vídeo bem legal aí, já postei, vai aí na descrição que vai ter a playlist completa aqui do jogo, tá? Então aqui galera, aqui é o leilão, eu vou mostrar aqui para vocês, a gente está lá na Cidade da Salvação, tá? E aqui na Cidade da Salvação, deixa eu colocar aqui bem no início, vou mostrar para vocês, aqui no início aqui, Cidade da Salvação, e eu vou mostrar aonde que a gente... Opa, peraí, a gente já está aqui, deixa eu fechar aqui, eu vou mostrar, a gente bem lá no início, a gente vai vir aqui no leilão, tá? Nesse leilão aqui, a gente tem a opção de estar comprando e vendendo recursos, tá? Aqui tem a Pirata, pessoas da cidade venham, vendam ou comprem como preferirem, tem todos os produtos que conseguirem pensar, tá? Eu vou fazer o caminho para vocês, é que eu já estava aqui, às vezes pode ficar alguma dúvida, certo? Aqui é a área de compra, tá? Pode ver que eu estou com 9k aqui, dessa moeda aqui da cidade, né? E tem essas coisas aqui que a gente pode estar comprando, tá? Tem vários recursos aqui, alguns são bem caros, digamos assim, né? Mas você pode estar adquirindo, estilingue comum, beleza? E aqui é onde você vai conseguir vender as suas coisas, tá? Você pode estar colocando aqui e vendendo, isso mesmo, galera, colocar essas lances aqui que você pega demais ali, ó. Vamos colocar tudo no preço que está sugerindo aqui, e ele tem o prazo de dois dias aí para alguém comprar, certo? E você vai receber essa recompensa, então é muito bom, ó. Dá para colocar, olha, 948, por que essa está mais cara? Preço, quantidade, essa está nova, será que é por causa da durabilidade? Vamos ver, 720 e até 600, não entendi não. Vamos colocar aqui a venda, colocar isso aqui só para fazer um teste. Ah, só durabilidade, entendi. Por isso que eu estava achando estranho, tá, galera? Vamos colocar aqui, você só pode colocar item, nossa, eu pensei que estava 100% da durabilidade desse aqui, mas não está, certo? Então muitas coisas aqui você pode estar adquirindo através desse recurso, tá? Vamos ver o que mais que a gente pode estar vendendo aqui, só para colocar como exemplo, ó. Sapato, não, sapato aqui eu vou guardar ele, ó, que nem um desse daqui, ó. A gente escolhe a quantidade que quer e confirma, tá? Coloca aqui para vender, vamos ver mais um, pedra, não, vamos colocar essa está dura aqui, ó. Vamos ver quanto que ela vale, 188. Você pode estar adquirindo, removendo e ter o prazo ali para a galera poder estar comprando. Nesse caso você quiser comprar alguma coisa também, você estiver precisando na hora e estiver bastante, bastante coisas aqui, você pode estar colocando ali, certo? Então vamos fechar aqui e eu vou mostrar para vocês as outras áreas, tá? A gente pode estar clicando aqui, ó, e vamos nesse marcador adicionado. Aqui é o início, né, ó. Quando você sai do acampamento, você vai aparecer aqui, aqui é o oceano. Acho que não tem nenhuma dúvida, né? Vamos mostrar todos os locais aqui, beleza? Se caso você tiver alguma dúvida, deixe também nos comentários que eu vou te responder. Eu estou trazendo esse vídeo justamente porque antes eu não sabia aonde que comprava, tá? Aí eu achei bem interessante ali quando eu descobri. E aqui, ó, já são armas, olha aqui, ó, pistola, coisas que você pode estar comprando aqui no leilão. Aqui o leilão de armas, só que você precisa estar bem já bom de dinheiro ali, né? E aqui são os outros locais. Vamos até lá. Galera, você está chegando no canal através desse vídeo aqui na descrição. Vai ter a playlist completa com a série do Zero aí, tá? Série do Zero. Tem uma que eu já, que é até da profissão aqui, mas eu vou fazer as missões do modo história primeiro. Pra poder estar liberando essas missões, tá? Aqui o armeiro, a gente pode estar negociando com ele também, ó. Aqui são os recursos que ele pode estar entregando pra você, tá? Alguns ainda estão bloqueados por conta do nível, beleza? Vamos no outro local aqui mostrar todos os possíveis itens que você pode estar conseguindo aqui, beleza? Vamos seguir a setinha aqui, que a setinha tem um caminho melhor pra gente poder estar fazendo, certo? Estava pra gente poder estar indo pelo outro ali também. Então vamos aqui conversar com ele. Loja de equipamento. É o Rex. Vou colocar a miniatura de todos esses carinhas aqui. Ó, aqui ele já faz troca de roupa, tá, galera? Ó, chapéu pular. A gente tem bastante recursos aqui, tá? E vamos voltar aqui agora pra essa parte aqui. Eu vou pular e já volto com vocês, tá? E galera, uma coisa muito interessante também é esse carinha que ele fica no centro aqui, perto da arena. Gravei um vídeo ali na arena muito louco, tá? Se você não assistiu, vai lá, assiste que tá bem legal da arena. E a gente pode estar trocando aqui uma vez por dia, né? Mano, eu tenho que ir lá no laboratório alfa pra pegar mais esses daqui, ó. Fazer a troca disso aqui. E olha aí, olha aí, foi mais, né? Olha aí o que a gente conseguiu. E agora no laboratório zero. A gente precisa poder estar indo lá, hein, mano? Nada de munição. Às vezes pode vir munição nessas caixas aqui, mas... Ó, e que a gente pode estar recuperando a roupa. Outra coisa que eu vou trazer pra vocês aí sobre a roupa. Vou gravar um vídeo aqui é porque até de manhãzinha não tem ninguém online, tá? Fazer as missões aqui da camp, tá? Fazer aquele ali, vou trazer pra vocês também. Próximo vídeo provavelmente eu vou trazer aqui as missões do modo história, beleza? Vamos colocar aqui pra gente poder estar mostrando aqui. E aqui é uma outra loja que a gente pode estar comprando aí recursos e itens. Aqui, galera, eu aconselho se você tá pensando bem aí. Eu vou comprar uma caixa dessas aqui pra vocês, pra vocês verem o que vai vir, tá? Caso você tiver alguma dúvida... Não, melhor, galera, eu vou gravar se você quiser. Eu vou comprar essas caixas aqui, ó, material de conserto. Vou comprar cada uma dessas caixas aqui e mostrar pra vocês o que vem dentro, tá? Caso vocês quiserem ou tiver com dúvida do item que vem aqui, eu vou mostrar pra vocês antes de você comprar, beleza? Então se você tá chegando através desse vídeo aí, já deixa aí sua avaliação no vídeo, seu comentário. Se você quer que eu traga o vídeo comprando essas caixas e mostrando os itens que vem dentro dela. Deixe seu likezão aí pra fortalecer, beleza? Então tamo junto, um grande abraço e fui! Ah, muito da hora isso aqui. Ah, galera, e outra coisa aqui pra deixar registrado no vídeo, que eu não tinha mostrado aqui, é essa bancada, tá logo no início. É que a gente clica nela aqui e ao se juntar ao acampamento, você se torna parte da família. Aqui pega alguns suprimentos, claro, eles são parte dos benefícios exclusivos que membros têm, tá? A gente pode estar escolhendo aqui, ó, a gente tem uma dessas aqui, ó, material de conserto. Material também dódico. A gente pode estar escolhendo aqui, ó, um dos itens gratuitos aí, tá? Eu tinha até esquecido de mostrar isso aqui pra vocês. Vamos colocar essa daqui, ó, material normal mesmo aqui. Vamos receber. E ele foi enviado ali pra nossa caixa de mensagens. A gente não tem mais nenhuma tentativa aqui. A gente pode estar recebendo ali depois de um certo momento, tá? E eu vou colocar isso aqui pra melhorar o depósito de reparos, para desbloquear mais suprimentos de reparos avançados, tá? Vou deixar aqui melhorando, porque é uma das coisas aí e funções que é exclusivas aqui pra o acampamento, beleza? Então, só pra finalizar aqui, eu tinha esquecido disso daqui, beleza?